Genivaldo Jorradinho de pilha E apaixonado Genivaldo só ouvia Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engravidou Um crediário abriu nas casas Bahia Pra comprar o enxoval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada com outro homem lhe traiu Genivaldo esse filho não é teu Manda essa mulher pra puta que pariu E se um dia no silêncio da cidade Você ouvir uma canção dizendo assim Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engravidou Um crediário abriu nas casas Bahia Pra comprar o enxoval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada com outro homem lhe traiu Genivaldo esse filho não é teu Manda essa mulher pra puta que pariu E se um dia no silêncio da cidade Você ouvir uma canção dizendo assim Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que a cidade toda quer dormir Música Será que o leva a um andarilho Andar vagando pelo mundo Andando pra lá e pra cá Nas ruas e nas rodovias Em qualquer lugar Música Será que ele foi infeliz Não teve forças pra enfrentar Já teve esposa e tem filhos A decepção com ele então Veio constatar Música Eu sempre vi um andarilho Andando só em mal trapilho Ninguém sabe o que levou a ele Agir desse jeito triste Agir desse jeito triste Deve ser decepção Só decepção É a única explicação Decepção Será que um andarilho come? Ou será que está sempre com fome? Não cuida de sua aparência Não toma banho Não toma banho e nem se cuida Esse lobisomem Eu sei que nem tem condições Nos lugares onde sempre anda Espero que ele tenha alguém Que possa vir aqui salvá-lo Numa boa ação Música Eu sempre vi um andarilho Pelas estradas Ruas sempre andando Um dia ele vai pra lá Outro dia ele vem pra cá Deve ser decepção Só decepção Só decepção É a única explicação Decepção Eu sempre vi um andarilho Andando só em mal trapilho Ninguém sabe o que levou a ele Agir desse jeito triste Deve ser decepção Só decepção É a única explicação Decepção Decepção Os meus olhos vermelhos Sem lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu peito ferido em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Tô morrendo de saudade e soar Sua ausência machuca demais Só eu mesma chorando em silêncio Sei a falta que você não tem nada a ver Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta Minha musa bonita Eu fico o tempo todinho só pensando em você Eu só sei que eu preciso muito, muito encontrá-la Eu preciso te ver O meu amor é tão grande Mas não sei o que faço Pois não tenho você Fico sonhando acordado Com esse sonho impossível E esse sonho é você Minha musa bonita Eu continuo pensando E o pensamento é você Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Minha musa bonita Eu fico o tempo todinho só pensando em você Eu só sei que eu preciso muito, muito encontrá-la Eu preciso te ver O meu amor é tão grande Mas não sei o que faço Pois não tenho você Fico sonhando acordado Com esse sonho impossível E esse sonho é você Minha musa bonita Eu continuo pensando E o pensamento é você Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Estão dizendo que eu sou cafona Mas fiquem frios que eu estou na minha Tanto que gosto eu tenho certeza E as pesquisas diz que sou maioria Tem um ditado que me tranquiliza A voz do povo é a voz de Deus Contra essa força eu não digo nada Que o julgamento fica com vocês Eu nunca disse que eu sou melhor Do que ninguém e nem pior Eu canto as coisas do dia a dia Paro da dor e da alegria Mas tem pessoas que não se conformam Me rotulando diz que é inteligente Discriminação é falta de respeito E ainda por cima é crime em minha gente Eu nunca disse que eu sou melhor Do que ninguém e nem pior Eu canto as coisas do dia a dia Falo da dor e da alegria Mas tem pessoas que não se conformam Me rotulando diz que é inteligente Discriminação é falta de respeito E ainda por cima é crime em minha gente Comigo, vá! Comigo, vá! A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fingir Mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Tentei te esquecer Não deu Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos Olhar dentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Hoje vai ter farra boa Na casa da luz vermelha Hoje eu tô que tô querendo Só tem mulher de primeiro Lá o bicho sai do mar Se não sai a gente acorda A noite vai ser pequena Com essa mulherada amor O fogo vai pegar O enero vai subir A noite vai bombar E lá não vou sair Aguenta coração Que tem muita mulher Pode deitar, rola Fazer o que quiser Pega fogo, cavaleiro A mulherada tá vermelha Tá em cima Tá em baixo A galera tá comendo Pega fogo, cavaleiro A mulherada tá vermelha Tá em cima Tá em baixo A galera tá comendo Hoje vai ter farra boa Na casa da luz vermelha Hoje eu tô que tô querendo Só tem mulher de primeiro Lá o bicho sai do mar Se não sai a gente acorda A noite vai ser pequena Com essa mulherada amor O fogo vai pegar O fogo vai pegar O enero vai subir A noite vai bombar E lá não vou sair Aguenta coração E tem muita mulher Pode deitar, rola Fazer o que quiser Pega fogo, cavaleiro A mulherada tá vermelha Tá em cima Tá em baixo A galera tá comendo Pega fogo, cavaleiro A mulherada tá vermelha Tá em cima Tá em baixo A galera tá comendo O fogo vai pegar O enero vai subir A noite vai bombar E lá não vou sair Aguenta coração E tem muita mulher Pode deitar, rola Fazer o que quiser Pega fogo, cavaleiro A mulherada tá vermelha Tá em cima Tá em baixo A galera tá comendo Pega fogo, cavaleiro A mulherada tá vermelha Tá em cima Tá em baixo A galera tá comendo E tem gente que não gosta Pra lá não A noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em campinas Na via Ianguera Já estou vendo ao longe A linda e doce ribeirão Toda iluminada Feito o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudada como faz Na estrada Os pneus no chão O verá vai o Uberlândia Já deixei pra trás Em Tumbiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, São Paulo Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Você Eu trouxe lá do Goiás Um grupo de dança Folclórica aqui Que vocês acham que não conhecem Esse tipo de dança E é bem caipira mesmo Aquela que Começou tudo ali Com a música sertaneja A música caipira Né? Quer ver? Cadê o marreco E os marrequitos? Donde estamos? Tchogo Vem na cana do palco Vamos lá Mexer com mulher casada É ser muito atrevido Dá uma olhada nela Quatro, cinco Do marido Será que ele não tem medo Da bala do trinta No pé do vinho? Ei! 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 Quem anda de festa em festa Não pode ser gente à toa Se caloriar a testa Que tanto como eleitoa E uma boa palestra Sempre toma amiga boa E em casa só não presta É a bronca da patroa Em casa com moça gorda A sua vida está certa Quando é no tempo do frio Não precisa comprar coberta Se ver uma mulher magra Não precisa perguntar Ser casada é ciumenta Ou sorteira quer casar Não precisa de antes da mestra O que é amor a ser a skate Não precisa estar com beca No tempo do frio Ou sorteira esperança Não precisa ser gente Pachando bom e querendo mais Arranchei três namoradas A primeira é sorteira E a segunda é casada A terceira é viúva Das três é a mais danada A primeira tem uma pica Bem no meio da costela A segunda também tem Bem pra cima da canela A terceira é eu não conto Onde fica a pinta-tela Aê! Que beleza, meu povo! Aplausos! 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 Você não está aqui, e eu tento desistir, pra tirar, tirar você de mim. O seu pensamento voa, onde está esta pessoa, que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa, que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa, que te fez ficar assim? Me diz o que eu fiz, eu juro que te amei, e até tentei, te fazer feliz. Eu só não consegui, fazer você sentir, o gosto da paixão, e com seu coração, só fez mentir. Deixe a minha vida em paz, por favor não volte mais. O seu amor já foi embora, vou soltar as suas mãos, libertar meu coração, pois a minha alma chora. Você não está aqui, e eu tento desistir, pra tirar, tirar você de mim. O seu pensamento voa, onde está esta pessoa, que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa, que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa, que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa, que te fez ficar assim? Eu só não consegui, fazer você sentir, o gosto da paixão, pois o coração só fez mentir. Aonde foi que errei, me diz o que eu fiz, eu juro que te amei. Qualquer dia desse, alguém vai levar meu corpo em sua casa, para que você abrace os meus vestos a última vez. Já estou ouvindo você, me gritando e pedindo desculpas. Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez. Andei pelo mundo feito vagabundo, tentando esquecer de mim. Mas infelizmente a todo momento te vi, a querida. Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico. E lhe ofereço um restinho de vida. Aqui nesta casa onde era minha, fui mandado embora. Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora. Não deixe que eles vivam separados, cresçam sempre unidos. Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido. Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora. Pelo amor de Deus, pelos nossos filhos, me atenda agora. Sexta-feira madrugada, eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer. De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e bebê. Boa noite, eu sou a Ana. Você se apresentou e se sentou perto de mim. Depois de uma paixão da minha, eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão. Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão. Foi o seu gemido na hora do amor. Anoçou minha boca com o seu sabor. Foi tanta loucura até quebrar a cama. Seu jeito bandido me apaixonou. Mas tinha marido, você me enganou. Abustei minha vida, você foi sacana. Ana, você foi sacana. Sexta-feira madrugada, eu entrei nesse boteco. Pra tentar me esquecer. De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber. Boa noite, eu sou a Ana. Você se apresentou e se sentou perto de mim. Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair. Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão. Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão. Foi o seu gemido na hora do amor. Anoçou minha boca com o seu sabor. Foi tanta loucura até quebrar a cama. Seu jeito bandido proibido o amor. Mas tinha marido, você me enganou. Abustei minha vida, você foi sacana. Ana, você foi sacana. Oh, Ana. Abustei minha vida, você foi sacana. Ana, Ana. Ana. Amocei minha vida, você foi sacana. O seu nome chama Ana. Ana. Ela não respondeu Não tem mesmo jeito para aliviar meu tormento e dor Estou mesmo perdido, eu fui esquecido por meu grande amor Meu Deus, de que serve a vida se não tenho paz? Senhor, para que viver se ela não me quer? Meu pai, não tenho os poderes que teve Jesus Não tenho mais forças para carregar a minha cruz Quantos dias não sei Em noites passei A chorar sem dormir De joelhos no chão Fazendo oração Ela se acende Rezando e chorando Fiz muitas promessas Pra ela voltar Nada disso valeu Ela já me esqueceu E não vai regressar Meu Deus, de que serve a vida se não tenho paz? Senhor, para que viver se ela não me quer? Meu pai, não tenho os poderes que teve Jesus Não tenho mais forças para carregar a minha cruz Arrependido me encontra agora Por ter brigado e mandado embora A mulher que nasceu para mim Sem ela eu não vou ficar E se ela não voltar Vai ser o meu fim Esta noite Passei acordado Com cinzeiro cheio a meu lado Com cinzeiro cheio a meu lado Muitos cigaros comer Esta noite Esta noite Esta noite Passei sem meu bem Sei que ela não dormiu também Sei que ela não dormiu também Sei que ela não dormiu também Há quanto tempo Que estou chorando Mais uma vez Mais uma vez Estou te implorando A seus pés A seus pés Pedindo perdão Eu te peço Eu te peço Com cinzeiro cheio a meu lado Com cinzeiro cheio a meu lado Com cinzeiro cheio a meu lado Ela não dormiu também Recordando as vezes que te beijei